Fizeram esta festa maravilhosa que está a viver neste sexta-feira, que vocês sabem, que teve meses e meses de preparação. Muitos meses de preparação. Eu acho que nós estamos todos profundamente agradecidos à comissão de festas, porque trouxe vida à nossa aldeia. A nossa aldeia precisa de vida. Eu posso dizer que eu passo aqui uma boa parte do ano e sinto o vazio de encontrar pessoas muitas vezes com estes caminhos abaixo. É importante que vocês venham para cá mais vezes. Vocês são bem-vindos, temos aqui as vossas casas, temos aqui o nosso passado. Tal como eu reconstruí uma casa com centenas de anos da minha família, que voltou à posse da minha família ao fim dos anos, reconstruímos uma capela que, eu posso dizer uma coisa, ia ruir em pouco tempo. Quem acompanhou o seu cabrinho viu que ela em pouco tempo iria cair. E foi tudo graças à Cristina. É esta a comissão de festas que eu sinto a fazer esta festa maravilhosa. Muito obrigado a todos por estarem aqui. Voltem. Nós precisamos de vós aqui. Não precisamos de este ano. Obrigado. Obrigado a todos.